Música No final da tarde desta segunda-feira o jovem Matheus Silva de 19 anos veio a óbito ao colidio a moto que pilotava na lateral de um veículo Fox na Avenida Centenário na altura do bairro Jacobina 2 próximo a UPA 24 horas Segundo informações, na garupa da moto estava um outro jovem que foi socorrido pelo SAMU 92 para a UPA 24 horas e não há informações sobre o seu estado de saúde O trânsito ficou lento A Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente e o corpo do jovem que trabalhava em uma loja de materiais de construção foi encaminhado pelo DPT para o Instituto Médico Legal Gil Lopes fala sobre o registro desse acidente com óbito Infelizmente houve essa ocorrência apesar do trabalho realizado pela PRF aqui na região um trabalho direcionado para redução de acidentes onde a viatura fica em locais estratégicos previamente levantados como de maiores índices de acidentes visando o que? Dar uma maior percepção de segurança ao cidadão e automaticamente inibir que os condutores de veículo cometam as infrações de trânsito que mais ocasionam acidentes na região e aí o telespectador pode perguntar quais são essas infrações Outra passagem proibida, embriaguezou o volante e excesso de velocidade Além disso a gente tem também um trabalho direcionado para os motociclistas Como a gente pode ver infelizmente apesar de todo o trabalho da PRF a PRF não é onipresente aconteceu esse acidente, uma colisão lateral entre uma motocicleta e um Fox e infelizmente veio a vitimar fatalmente o motociclista Com imagens de Luiz Jesus, Otto Moreno para a Rota da Notícia Com imagens de Luiz Jesus, Otto Moreno para a Rota da Notícia